Imagina você comprar uma Africa Twin e poder buscar a sua motocicleta na fábrica em Manaus. A Transamazônica toda são R$ 2.300, desde a hora que ela começa lá em Cabedelo, cruza o Brasil até lá, velho. O trecho que nós vamos percorrer é o de Rurópolis, Altamira, Marabá e vamos seguir até o Maranhão, percorrendo a famosa Transamazônica. É um trajeto extremamente desafiador, principalmente nessa época do ano. Aqui chove demais, meia lama atrás de lama. Chuvarada no inverno amazônico, tá parado aí pra frente. Os rebocadores de plantão lá, rebocando desde carro até caminhão, ônibus. A Transamazônica Há tempos eu não fazia uma viagem com tantos KMs de terra, lama. Eu fico pensando o tanto de coisa que eu ia deixar de viver se essa moto viesse de frete. Bom, a gente vai para o Jalapão, então acho que começa uma transição floresta amazônica, cerrado, né? É, e daí a gente vai sair totalmente da lama para a areia, né? O areião lá está comente solto. O trecho cruel são os últimos 70 km de areia cobrindo aí metade da roda. O trecho cruel que a gente vai sair de novo com Pareceux, que é um bom aquele... Para o Brasil, evitámos uma coisa melhorada. Verão o que é a mesma coisa que eu estou assistindo? O 19 e o presente é um ativamento, você pode vir para o Brasil. O primeiro é que eu acho que você pode vir para o Brasil a Madreia. A CIDADE NO BRASIL